Atenção Rani, essa você vai ter que escutar com a mão no joelho, tá bom? As perigosa no baile, essa tá o crime A partir do momento que o Emmanuel Henrique de Ferraz mandar Você vai botar a mão no joelho, vai mirar e atirar Pode vir, que vai começar a sequência da machucação Vamo que vamo! PLD explode, vamo lanciando pra eles Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra E pina só, poupa e desce que o Henrique vai mandar E pina só, poupa e desce que o GW vai mandar Vim te manda pra novinha, que ela vamo ficar maluca A sequência vai começar Caramba, quem disse que o Perenega não dança? Tá muito enganado, Perenega tá no baile Caramba, Perenega tá pulando Que isso? Pereleca ta querendo Ah Architecte! Pra Pereleca ta pulando Vai! Perenciaca ta no baile Caramba! Pereleca ta pulando Que isso? Pereleca ta querendo Ah adrenaline vale! Pra Perenciaca ta pulando Vai! Vai! Esse é o foda em Aperta que é bicho solto Aperta que é bicho solto Aperta o meu soco Engole o seu garoto Aperta que é bicho solto, aperta que é bicho solto Aperta o meu só que engole, engole o meu garoto Atenção Rani, essa você vai ter que escutar com a mão no joelho, tá bom? As perigosa no baile, essa tá o crime A partir do momento que o Emmanuel Henrique de Ferraz mandar Você vai botar a mão no joelho, vai mirar e atirar Pode vir que vai começar a sequência da machucação Vamo que vamo PLD explode, vamo lançando pra elas Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Empina só, poupa e desce que o Henrique vai mandar Empina só, poupa e desce que o GW vai mandar E te manda pra novinha, que ela vão ficar maluca A sequência vai começar Aperta o meu só que engole, engole o meu garoto Aperta o meu só que engole, engole o meu garoto Ha, ha, ha Ha, ha